Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje temos vídeos sobre Star Trek! Sim, eu só falo Star Trek desse jeito, porque eu amo Star Trek. Sempre que eu falo Star Trek é tipo, Star Trek! Eu amo demais! Então vamos à minha crítica de Star Trek. Não é muito bem uma crítica, né? Porque na verdade são 10 motivos. Sim, você ouviu 10 motivos para ver Star Trek. Os primeiros 5 motivos são sem spoilers, assim, bem tranquilo. E aí a segunda metade eu não vou dar spoilers do tipo, fulano morre. Vou dar uns spoilerzinhos de leve, que alguma pessoa ou outra pode achar ruim. Então, se você ainda não viu o filme, só assiste os 5 primeiros e depois volta aqui para falar dos outros 5. O que você achou? Se você ainda não viu os filmes, inclusive, eu fiz um vídeo maravilhoso fazendo um resumo dos 2 primeiros filmes para você saber mais ou menos onde que estava. E aí você vai mais tranquilo assistir ao cinema, lembrando de tudo. E sim, eu tinha visto o meu próprio resumo e fui ao cinema assistir. E o que aconteceu? É que eles tinham partido numa missão de 5 anos na Enterprise, toda aquela tripulação maravilhosa. E no Star Trek Sem Fronteiras, eles já estão 3 anos aí avançados dessa missão aí de 5. E no início do filme tem aquela coisa, assim, do Kirk estar meio entediado, né? Já são 3 anos com as mesmas pessoas, né? Aquela coisa só dentro ali da nave. Mas é claro que vai acontecer uma reviravolta e mudar tudo. Aparecem alienígenas muito estranhos do mal, que querem destruir a porra toda. E a tripulação vai cair num planeta bizarro. E todos eles vão se separar e eles têm que se encontrar contra esse inimigo e tudo mais. O número 1 é a direção do Justin Lin, que eu achei que ele conseguiu manter muito bem aquela coisa do J.J. Abrams, aqueles flairzinhos, aquela câmera louca. E eu acho que ele também conseguiu dar um toquezinho dele, assim. Que ele dirigiu vários Velozes e Furiosos. E esse filme tem muita ação. Então eu acho que ele mandou super bem na direção. Tem aquelas câmeras loucas que eu adoro. Tem o momento que a nave vai virando, assim, de cabeça pra baixo. E aí a câmera fica louca. Eu também adoro esse tipo de coisa. Eu gosto muito dessa estética colorida, ritmo rápido de direção, corte, planos diferentes, assim. O Justin Lin soube trazer isso muito bem, junto com o J.J. Abrams, que continuou como produtor. E eu acho que ele fez um bom trabalho na direção desse filme. O motivo número 2 é o roteiro desse filme, que também é escrito pelo Simon Pegg, que é o Score também. Ele atua e escreve. E o Doug Young. E o Simon Pegg, todo mundo sabe que ele é super fã de Star Trek. Então eu acho que ele conseguiu trazer muitas coisas da série clássica, assim. Primeira coisa, a vibe toda do filme, assim. Porque os dois primeiros filmes tiveram aquela coisa, assim, de uma guerra eminente. Meu Deus, o mundo vai acabar, vai ferrar. Os dois tinham vilões muito malignos e super poderosos, sabe? Aquela coisa bem gigantesca, assim. E muitas reviravoltas, outras reviravoltas. E aí, às vezes, você nem entendia. Tipo, vem um cara do futuro, que veio pro passado. Aí você fica, peraí, o que tá acontecendo? E esse filme não é assim. Ele tem muito uma vibe da série clássica. Ele parece um episódio da série clássica um pouco estendido. Digamos. Que são, assim, problemas um pouco mais simples e um pouco mais fáceis de ser resolvidos, digamos. Não que isso seja ruim. Só tô falando que esse é um filme que tem um estilo de escrita diferente daqueles dois primeiros. E eu gostei também que esse filme respeita muito a série clássica. Claro que ele faz homenagens maravilhosas. Mas, assim, eu acho que os diálogos, principalmente as coisas que o Spock fala, são muito bem colocadas. É muito o que o Spock falaria mesmo na série clássica. Inclusive, algumas coisas são exatamente o que ele falava, sabe? Eu acho que, em geral, os três filmes respeitam muito a série clássica. Mas eu acho que nesse, em especial, foi uma grande homenagem a esses 50 anos de Star Trek, assim. Porque, realmente, parece um grande episodião de Star Trek. Aquela coisa de dar valor aos personagens. Porque, pensa, Star Trek é uma série que tem, tipo, muitos episódios. Aí, depois, teve outra série. Aí, teve outra série inspirada na primeira série. É uma coisa um pouco repetitiva. E, quando as coisas são repetitivas, o que a gente foca? Nos personagens. Aquele personagem que você gosta. Que ele tem aquele jeito dele. E, no caso da tripulação da Enterprise, cada um tem uma característica, uma função. Relações entre eles. Então, assim, um dos grandes lances de Star Trek são os personagens. Isso, assim, é muito claro. Eu acho que os personagens... E a outra coisa que eu colocaria é esse lance das guerras que não levam a nada, sabe? Pessoas se matando. E eles vivem num mundo já que não tem mais preconceito, né? Tanto que não existe preconceito mais nem entre planetas, assim. Todo mundo que trabalha ali na Enterprise, cada um veio de um planeta, de um lugar, de uma vida diferente. Tem gente verde, tem o Spock, que é Vulcano, enfim. Então, eu acho que esses dois pontos são as grandes coisas da série clássica. E eu acho que eles conseguiram abordar isso muito bem. Então, eu acho que nesse terceiro filme, em vez de focar nas guerras e tretas intergalácticas, eles focaram muito mais nos personagens e nas relações entre eles e a união deles e tudo mais. O que me leva ao motivo número 3. A amizade entre a tripulação fica cada vez mais forte. A relação entre os personagens é muito legal. E esse filme não é tanto sobre Kirk e Spock, que isso já aconteceu no primeiro filme. No segundo, né? Teve aquela ceninha das mãozinhas e o Kirk morre, ressuscita, puta que pariu. O Spock grita... Enfim, então já teve muito bromance Kirk e Spock. E nesse filme tem aquela coisa ainda deles dependerem um do outro, deles serem amigos, se amam e tudo mais. Mas esse filme focou muito mais em outras relações, outros personagens, sabe? E também da união entre todos. Eu acho a união da tripulação. Tipo, todos nós, mesmo os figurantes, assim, todos nós somos a tripulação da Enterprise. E a gente é foda, a gente se ama, cara. Tem uma cena que o Kirk fala alguma coisa do tipo... Eles não têm uma coisa que só a Enterprise tem, que são vocês. Aí tipo, a tripulação, sabe? Uuuuh! É nóis! E uma coisa muito forte nesse filme é a relação do Spock, não com o Kirk, com o McCoy, que é o Dr. Bones, né? Eles dois, né? Quando todo mundo cai lá no planeta, eles dois caem juntos e rola muito uma interação muito parecida com a da série clássica. Que os dois têm uma relação de amor e ódio, assim. Tem hora que eles estão super bem, tem hora que um defende o outro, mas eles sempre são aquela coisa meio... Tipo, eles não são que nem o Kirk e o Spock que já viraram amigos e beleza. Eles têm uma relação que às vezes têm umas farpas e às vezes eles falam coisas bonitas um pro outro. É uma coisa bem interessante. Na verdade, os três na série clássica são um trio muito forte, assim. Mas o Spock e o Bones têm essa relação também, então eu adorei ver isso em Sem Fronteiras. Eu gostei muito, inclusive, como eu disse, as falas, assim. Que o Bones fala do sangue verde do Spock, sabe? Que ele fica zoando. Ele fala do coração dele, que fica aqui mais pra baixo. Então eu gostei muito de ver a relação dos dois, principalmente. Eu acho que os dois têm grande destaque nesse filme, assim. Porque eles passam muito tempo juntos e eles dão a abertura pra eles, então eu achei muito legal. Motivo número 4. Temos uma nova integrante, uma nova parceira aí da tripulação da Enterprise, que é a Jayla. Que é essa menina toda branca, que tem um cabelo que parece que vai virar uns dreads, assim. Ela parece, talvez, a Daenerys, intergaláctica. O nome dela é Sofia Batella e ela fez Kingsman. Ela era aquela mulher das perninhas que tinha uma faquinha nas perninhas, assim. Que ela dava um uuuh e ela pulava e cortava as pessoas. Lembra? Eu achei ela muito badass. E em pouco tempo, sim, quando ela é apresentada e você vai conhecendo. Ela aparece só no segundo ato do filme, então você não conhece ela de cara. E mesmo assim, quando você a encontra, você já logo quer saber da história dela. Ela é uma personagem muito interessante. Ela tem uma história passada interessante. Ela age de forma interessante. E uma coisa legal também é que ela não se apaixonou por ninguém. Não deram interesse amoroso pra ela. Ela é só uma mulher badass que tá ali pra ser badass. Por enquanto, pelo menos, ela não vai namorar com ninguém. Ela tá ali pra ser uma personagem forte. E isso é muito bom, sabe? Colocar uma mulher que é apenas uma mulher forte. Ela não precisa namorar com ninguém, sabe? Deixa ela em paz. Eu gostei muito do jeito que ela foi criando uma amizade com o pessoal da tripulação. Ela fica numa coisa, assim, um pouco resistente. E ela vê que a união deles é muito linda, esse tipo de coisa. E ela sente falta, né, do pessoal do planeta dela, esse tipo de coisa. Então, eu gostei muito da personagem dela. Que bom, obrigada. Tá maravilhosa, Jayla. Quero que você fique na tripulação pra sempre. O motivo número 5, eu já falei um pouco dele. Eu acho que eu roubei aqui, me confundi. Mas, enfim, o filme lembra muito a série clássica. Não só nas homenagens que ele faz, que eu vou deixar pra parte com spoilers. Mas, assim, o estilo de escrita dele, os diálogos, como eu disse. Essa coisa de ser uma história um pouco mais básica. Não tem grandes reviravoltas o tempo inteiro que você não entende mais o que tá acontecendo, sabe? É um roteiro super bem escrito e também tem aquela coisa que eles vão dar de cara com uma nave antiga. E essa nave antiga parece a Enterprise da série clássica. Ela tem aquela coisa quadradona, tem aqueles objetos mais esquisitos que eles não sabem, às vezes, o que é porque são muito antigos. Então, toda essa nostalgia da série clássica ficou bem legal nesse filme. E a partir de agora, eu vou dar mais 5 motivos com spoilers. Como eu disse, não são... Oh, meu Deus! O Carol falou que o fulano morreu. Não! São spoilers leves, mas eu sei que tem gente que não quer saber nada. Então, depois volta aqui pra assistir essa parte. Motivo número 6. O Tchakov e o Scotty têm muito tempo de tela. Eles ficam junto com o grupinho do Kirk, que caiu pra lá, assim. E esses dois personagens têm uma característica mais cômica, assim. Aliás, a comédia do filme tá muito boa. Não é, claro, um filme de comédia. Mas eu acho que eles dão bons punchlines, alívios cômicos, assim, pra gente dar uma respirada. E, infelizmente, né, a gente sabe que o Anton faleceu. Então, eu acho que esse filme foi ótimo pra gente se despedir dele. Porque ele teve uma participação maior. E era até meio triste quando o personagem dele tava envolvido em alguma piada. Porque você ri, assim, e você pensa, tipo... Ai, que pena que ele faleceu. Ainda mais num acidente tão trágico, assim. Realmente muito triste. E o Scotty, que é interpretado pelo Simon Pegg, que também escreveu o roteiro, também. Tem muito alívio cômico. O personagem deles dois tem muita interação. E os dois estão participando ativamente do esquema todo, que eu achei muito legal. De não serem só aqueles coadjuvantes e tal. Então, nesse filme, eles participam bastante. Motivo número 7. Outro personagem que tem mais destaque nesse filme é o Sulu. E, gente, nesse filme a gente descobre que o Sulu é gay. Maravilhoso. Eu acho que eles já tinham divulgado uma notícia que ele seria gay e tudo. Então, eu acho que todo mundo ficou meio se descabelando. Meu Deus, como que vão fazer isso? Será que vai ficar bom? Meu Deus. E eles fizeram de um jeito muito, muito bom. Tranquilo. Não foi uma coisa que eles ficaram falando sobre. Foi uma coisa, assim, com emoção. Eu acho que foi como uma pincelada bem de leve, assim, que não é algo que eles vão tocar no assunto. Mas também é algo que existe e está ali e aconteceu. E, de certa forma, eu acredito que tenha sido uma homenagem ao George Takei, que é o ator que interpretava o Mr. Sulu na série clássica, que ele é gay na vida real. Parece que ele não tinha curtido muito essa mudança no personagem, de terem alterado o que o personagem era, porque na série clássica ele não era gay. Eu acho que nessa época ainda era um pouco difícil falar disso na televisão. Então, foi uma coisa que foi sendo introduzida aos poucos. Mas, hoje em dia, é super normal. A gente tem que ter um personagem gay, normal. E o George Takei ficou meio assim, porque ele achou que mudaram o personagem e tudo. Mas, depois, ele declarou que ficou muito feliz, que a gente tem um personagem LGBT, que já passou da hora de ter alguém LGBT em Star Trek. Então, eu acho que ele ficou meio chateado, mas, no fim, deu tudo certo. Motivo número 8. A Enterprise é destruída. Sim, explodiu a cabeça, explodiu a Enterprise. Claro que a gente tá falando de uma nave gigantesca, maravilhosa, linda. E é muito triste vê-la sendo completamente destruída e atacada, caindo os pedaços, explodindo coisas, e gente voando, explodindo no espaço. Assim, ó, puf. Aí fica assim, os pontinhos da pessoa, assim, ó. Então, é claro que tudo isso é muito ruim, dói o coração. Mas, quando dói o coração, é porque foi bem feito. E, nesse caso, eu achei que eles destruíram a Enterprise de uma forma digna de a Enterprise ser destruída. Assim, eu achei que foi legal. Motivo número 9. O vilão, que é o Kroll, Kroll, ele é interpretado pelo Idris Elba, e ele tá com uma maquiagem muito louca, assim, essa espécie que eles criaram pra essa galera dos vilões aí, esses ETs, eles não existem na série clássica, eles foram inventados só pra esse filme, e até existe no cânone um personagem chamado Kroll, mas não tem nada a ver com esse personagem, é outro cara, outra vida. Então, aqui, eu tenho que fazer uma ressalva, porque, em comparação com os outros vilões, né, do primeiro e do segundo filme, no primeiro a gente tinha o Nero, que era um cara que, tipo, destruiu o fucking planeta do Spock. E aí, no segundo filme, a gente tinha, além do Almirante Pike, né, naquela reviravolta, a gente tinha o Kahn. Kahn! Que era o Benedict Cumberbatch. Engraçado que o Cumberbatch e o Idris Elba são britânicos, né, tipo, dois vilões britânicos. Eu acho que os dois vilões dos primeiros filmes eram vilões muito fortes, e queriam, e como eu disse, uma guerra, uma parada muito gigante, e nesse filme, realmente, acho que não era o propósito deles, era uma coisa um pouco, em escala um pouco menor. Claro que, assim, a interpreta foi destruída, é uma parada gigante, mas acho que talvez a palavra seria simples, uma coisa mais simples de ser resolvida, não sei. Não tem tanta reviravolta em cima de reviravolta, sabe, aquela coisa, que eu acho que, no caso do vilão, fez um pouquinho de falta. O vilão tem uma motivação que você só vai descobrir bem mais pro final do filme, então, quando ele aparece como vilão, você fica meio... Tá, mas qual é desse cara? Ele não parece aquele vilão muito badass, assim? Então, eu achei que o vilão foi um pouco fraco, não por causa do Idris Elba, quero deixar muito claro, mas por causa do personagem mesmo, de como ele foi construído, o que ele queria dentro da história, a motivação dele quando você vai descobrir, é legal, mas eu não achei aquela puta motivação que te faz destruir planetas, sabe? Mas a maquiagem eu achei muito legal, inclusive todo figurino, cenários, aquela coisa de sempre, né? Nem preciso falar, tá muito maravilhoso. E tem uma lutinha numa gravidade estranha, ou gravidade quase zero, sei lá, lutinhas na gravidade, com pessoas voandinho, assim, eu acho isso ótimo, sempre pode ter todos os filmes, tá? Star Trek, adorei. E finalmente, o motivo número 10 é a nostalgia, é a homenagem que foi feita, principalmente ao Nimoy, e é claro, a série clássica como um todo. Vocês sabem, né, que o Nimoy faleceu, infelizmente, e foi muito bonitinho, porque eles tiveram um cuidado de fazer uma homenagem pra ele, ter um momento, homenagem ao Nimoy, e não só ao Nimoy, mas tem um momento que eu não quero estragar, eu não quero dar o spoiler, assim, mas tem um momento que aparece uma coisa da série clássica, que, assim, ai, foi difícil, até arrepiei, foi difícil segurar o coração, assim, foi bem bonito, foi perfeito. E eu gosto muito, assim, desse negócio do cenário mesmo, das roupas, daquela coisa da inspiração da série clássica. Tem uma garrafa de bebida que é muito parecida com a série clássica, assim, o estilo da garrafa, sabe? Então eu gosto muito desse lance da nostalgia do futuro que eles imaginaram, e hoje o que a gente imagina do futuro também, que é uma coisa que eles misturaram muito bem. Então, assim, o filme é muito divertido, eu não acho que é o melhor dos três filmes, porque o primeiro, pra mim, é muito, muito bom. Sério, o Spock vem do futuro, sabe? É perfeito. E no fim do ano, o Carl Urban, que faz o Dr. Bones, vai estar aqui no Brasil, na Comic Con Experience. Tomara que eu consiga falar com ele, quero muito, muito, vou tentar providenciar isso aí, pra gente fazer aqui um vídeo com ele no canal. Então é isso, eu acho que é um filme super divertido, tem muita ação, tem muita nostalgia, então eu acho que todos os tracks vão gostar, e acho que até quem não conhece a série clássica, ou não é tão fã, assim, vai se divertir, porque o filme realmente é muito bom. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo, tchau!